Outro se informa que independente de outro aviso referido às localidades, poderão ser re-generadas. Poderão ser re-gener-genesa. Re-gener-nossa. Referidas localidades poderão ser re-gener-genesa. Antes do horário previsto, dependendo do andamento do serviço. Outro se informa que independente de outro aviso referido às localidades, poderão ser re-gener-genesa. 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 Por favor, galera, um minuto de atenção que eu vou apresentar essa nova sensação. Esse é o Subsolo Trio fazendo som que você nunca viu. Subsolo. 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 Do lado de lá tem um cara legal Ele toca o baixo elétrico, toca o baixo Fala pra ele, se for desafio Se o nome dele é Edu Martins Chutou 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 Chegou a hora que você queria Vou apresentar o cara aqui da bateria Ele toca demais, fala muita besteira O nome dele é Cuca Teixeira Chutou 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 Lá o Edu, aqui o Cuca Eu também tenho o apelido, que é nome de uma fruta Não é abacate, não é mamão É tomate, o gostosão Chutou 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 A CIDADE NO BRASIL